Bem, primeiro eu queria pedir desculpas à imprensa e pedir desculpas aos convidados pela demora. Ou seja, o parto foi difícil, mas a criança é bonita. Veja, não sei se todos vocês se deram conta que o que vocês ajudaram a gente a produzir hoje aqui, Luísa, é uma coisa interessante, porque nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública sem que haja nenhuma interferência na política do Estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União sem interferir naquilo que é a obrigação dos Estados hoje. E nós aprovamos algumas coisas que eu considero importantes. Primeiro, a ideia de criar o Ministério da Segurança Pública. Essa é uma reivindicação já um pouco antiga, já um pouco, sabe, eu diria questionada por esses companheiros governadores há muito tempo. E eu acho que a gente vai poder consagrar isso nessa campanha e consagrar a execução se viermos a ser eleitos. Depois nós vamos criar o SUSP, um Sistema Único de Segurança Pública, que vai incluir o Ministério Público, vai incluir a Defensoria Pública e vai retomar o programa, o PRONASSE. E, sobretudo, dentro do PRONASSE, retomar as bolsas que a gente tinha para melhor formar os policiais. Também, a gente vai criar um Comitê Científico para a Estruturação da Segurança Pública com planejamento, metas e avaliações. A retomada do Estatuto do Desarmamento, aprovado no plebiscito que vocês participaram. Acordo com os países vizinhos no combate ao tráfico de drogas e uma política integrada nas fronteiras e parcerias com as Forças Armadas. Segurar a liberação de recursos do Fundo de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. Esse fundo é importante lembrar que ele já existe há muito tempo, mas me parece que nunca foi usado, ou pelo menos nunca foi liberado para os governadores. E nós vamos, então, fazer esse fundo funcionar de verdade para melhorar a segurança. Valorização dos profissionais da segurança pública. Aqui é um debate que eu quero que vocês entendam, que nós vamos precisar juntar todo mundo, em se tratando de juntar todo mundo, trabalhar juntos. Porque nós temos problema de inteligência, não pode ter 30 inteligências, nós temos que criar uma inteligência única. Aliás, eu fiquei sabendo que quando houve atentado às torres nos Estados Unidos, as várias polícias que tem nos Estados Unidos, umas sabiam que ia ter o atentado, mas como uma não conversava com a outra, porque cada uma quer guardar segredo, afinal de contas, inteligência é poder, então aconteceu aquilo que aconteceu. A nossa inteligência será integrada, monitoramento ao combate e movimentação financeira das organizações criminosas, que é um poder que nós precisamos quebrar, porque se a gente não quebrar o poder financeiro das organizações criminosas, fica muito mais difícil vencê-las. Reorganizar o sistema penitenciário, separando presos por grau de periculosidade, com trabalho e educação para a ressocialização. Décimo, nós vamos retomar a Conferência Nacional de Segurança Pública e criar mecanismo novo de participação. Nós vamos implantar a implantação da patrulha Maria da Penha em cooperação com as guardas municipais para combater a violência contra as mulheres. Os homens que gostam de bater em mulheres se preparem, porque vamos ser muito mais duros com eles. a tecnologia de monitoramento eletrônico para a segurança pública, escolas em tempo integral. Mas aqui é uma coisa muito importante que os governadores falaram, e o que eles têm de experiência é que, onde eles implantaram escola de tempo integral, com esporte e com educação, diminuiu muito a violência contra a juventude, contra os jovens, e diminuiu também a participação de jovens com o narcotráfico. Significa que a escola de tempo integral é uma das soluções para a gente não apenas melhor formar o nosso jovem, mas para a gente evitar que ele caia ou que ele seja vítima do crime organizado. E também nós vamos fazer uma coisa importante, que é criar Universidade Pública Federal de Segurança Pública. Ou seja, nós vamos transformar a segurança pública numa coisa importante, com uma universidade própria para poder formar e qualificar melhor os nossos profissionais de segurança pública. Essa é a decisão tomada aqui. O companheiro Aluísio Mercadante certamente vai levar isso para os partidos que compõem a base de apoio à nossa candidatura. e isso sendo aprovado, isso vai ser anunciado como um programa de segurança pública do próximo governo do Brasil, chefiado por mim e pelo Alckmin, que eu espero que estejamos garantido pelo povo brasileiro. No mais, eu quero agradecer a vocês a paciência de terem esperado e dizer para vocês que a gente vai levar muito a sério essa questão da violência com uma discussão ainda mais forte, que é que a gente vai ter que contribuir para que os estados cumpram com as suas funções nas comunidades, para a gente poder diminuir de verdade a violência. Ou seja, significa acabar com a pobreza, melhorar as condições de vida do povo, gerar emprego, gerar oportunidade de viver decentemente para as pessoas. É uma das formas que a gente vai trabalhar e vai, inclusive, melhorar a vida da polícia, porque ela não vai ter que ter confronto, como acontece de vez em quando, nas cidades desse país. Nós sabemos que muitos dos confrontos e da violência, ela acontece muito mais evidente nos municípios de maior população, onde está muita aglomeração, onde o pessoal está morando de forma desordenada, onde as pessoas vivem abandonadas, sabe, na periferia, nas palafitas, nas favelas, nas encostas dos morros. Então, nós precisamos cuidar de saber que o Estado, sabe, pode fazer muita coisa sem precisar da polícia. É só cumprir com as suas funções sociais para melhorar a vida do povo. No mais, obrigado a Luiz Mercanato, obrigado, companheiros governadores, obrigado, companheiros da polícia, obrigado, companheiros pesquisadores, e obrigado, companheiros da imprensa. E obrigado, Estuquinha, por exigir tanto que a gente fique tão organizado para tirar a sua foto. Aplausos 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 Aplausos